Bate-papo, a sua entrevista no fim de noite. Bate-papo. Vamos lá, conversando o nosso bate-papo ao vivo no estúdio, a gente tá recebendo o Maurício Alegretti, ele que é vice- presidente de jogos da Smile, a Smile Games aqui de Sorocaba, uma empresa que tá no mercado há pouco tempo, mas já começou, vamos dizer assim, com uma boa estrutura e tá mostrando e tirando onda, parece que dois mil e quinze é um grande ano, tá sendo um ano maravilhoso, inclusive uma parceria com o Neymar, que já tá bombando no planeta inteiro. Então, Maurício, obrigado por vir até a gente, aceitar o convite e parabéns, né cara, ser eleito o melhor jogo mobile de um evento como o que você participou, não é fácil, boa noite. Boa noite, Tiagão, boa noite, ouvintes, obrigado também pelo convite aí, Tiago, pra poder compartilhar essa alegria, né, esse momento tão especial que a gente tá vivendo aí na Smile com esses produtos que a gente tá lançando agora. O jogo que eu falei do Neymar é o Neymar Quest, é um jogo que o Neymarzinho lá tá, ele é o protagonista, conta um pouquinho do enredo e como ele fez tão tanto sucesso, né, porque é óbvio, o Neymar posta alguma coisa, Luizinho, em três minutos tem quatro mil retweets, por exemplo. Sim. Quando o negócio é bem feito, melhor ainda, então conta pra gente. Canta uma música, vira hit. Usa um boné, a marca explode, é tudo isso, né? É, é bem isso mesmo, cara, e a gente tá sentindo bastante a força desse nome, na verdade é bacana porque o Neymar Junior Quest, ele é o produto, na verdade, quatro empresas, né? Ele é um produto feito aí a oito mãos, que na verdade é a Smile, em parceria, em coprodução com outro estúdio de São Paulo, de desenvolvimento chamado Skill Lab, de grandes amigos meus lá, junto com a NR Esportes, que é a empresa que cuida aí de toda a imagem do Neymar Júnior e as artes do jogo são do Maurício de Souza, da MSP, né, do Maurício de Souza Produções. Então assim, ao mesmo tempo que é uma coisa muito bacana, também é uma grande responsabilidade, né? Trabalhar com duas marcas. Só o Maurício de Souza, que seria o Pelé, do cartunismo brasileiro, e o Neymar, que seria, vamos dizer assim, um novo menino aí que a gente vai lembrar nos próximos anos. Exatamente. Você teve algum contato ou as equipes tiveram contato direto com ele, ele participou escolhendo o enredo, aprovando o personagem, como é que foi a participação do Neymar nesse Neymar Junior Quest? É não diretamente dele, pessoa física, ele sabe do jogo, conhece o jogo e gosta do jogo, inclusive ele até postou no Facebook oficial dele e foi muito isso que você disse, né, Tiago? Quando ele colocou, algumas horas depois já tinha passado as centenas de milhares de curtidas, né? Então ele sabe do jogo, mas ele não se envolveu até por conta da distância aí, né? Claro. De Barcelona e tudo mais. Imagina que beleza, né? O cara ganha três milhões de euros por mês e fica no celular, né? Do Neymar Junior Quest, apesar que tá sendo um ótimo passatempo, né? Uma coisa que tá bem legal, assim, tem toda esse, né, essa atratividade inicial por conta dos nomes envolvidos, mas os feedbacks que a gente tá recebendo é que o jogo de fato é bom, ele é um jogo de nível internacional, né? Até, desculpa a expressão, um jogo que vicia num bom sentido, a galera tá jogando bastante, tá curtindo, inclusive eles, né? O próprio Maurício de Souza, ele, por outro lado, se envolveu bastante aí no desenvolvimento do jogo, na produção, na criação da história. E ele é fantástico, né? Nossa, é fantástico. Eu tive a oportunidade de, em dois momentos, apresentar palestras, ser o mestre de cerimônia de palestras do Maurício, né? Pela Prefeitura do Sorocaba e foi um sentimento, assim, de cê ver a energia do cara, o cara entra na sala, cê fala, meu Deus do céu, é o Maurício de Souza, né? É o pai da Mônica, é o pai do Cebolinha. É, e é bacana porque, assim, ele tá fazendo oitenta anos esse ano, né? Agora, em outubro, no final de outubro, agora, e é o que todo mundo diz, né? Ele tem mais energia, talvez, do que a gente, é que tá virando a metade da idade dele. É incrível como ele entende o universo digital, como ele tá nessa mesma vibração dos jovens ainda, né? Porque quando você diz, assim, Maurício, você é uma das primeiras gerações dos games. Eu vi uma palestra sua no Parque Tecnológico de Sorocaba, onde você contava sobre os meninos que desenvolveram o Doom. Sim. Que eram, que eram, mostrou o slide lá, Luizinho Otinha, era o perna de grilo, ferpa, sabe? Só os mano, cabeludão. Pé de frango. Todos ali milionários hoje, todos milionários, líderes no que fazem, desenvolvedores e tal. A equipe Smile, você é meio que o ancião da turma, é mais nova? Conta um pouquinho sobre o perfil aí. Meio não, eu sou o ancião, eu sou o mais velho da empresa inteira. Da empresa inteira. Mas isso é muito bacana porque, assim, você citou muito bem aí, Tiago, eu sou de uma geração que nasceu jogando, né? Eu nasci jogando Atari, né? Um pouco mais pra trás do que os nossos meninos, né? Que é a pré-história do negócio. Exato. Mas, assim, por outro lado, eu peguei uma geração na qual você trabalhar com videogames no Brasil era algo quase inconcebível, né? Então, quando eu comecei a minha vida profissional de desenvolvedor de software, nem, realmente, nem imaginava que um dia viria a ser desenvolvedor de jogos, né? E hoje, esses meninos, eles já têm essa, né? Essa oportunidade desde o dia 1. Inclusive a Facens tem isso, né? Sim, tem um curso de jogos digitais fortíssimo, que inclusive tá promovendo agora uma maratona de jogos digitais com jogos incríveis, a qualidade dos jogos que estão sendo produzidos lá. Dentro da faculdade, né? Dentro da faculdade. Legal, um abraço pra galera da Facens, que sempre quando pega pra fazer, faz bem feito. Maurício Alegretti, conversando comigo, ele que é vice-presidente da Smile, que foi, entre outros jogos desenvolvidos, responsável por essa coprodução do Neymar Junior Quest, um jogo que a galera pode baixar pra iOS e também pra Android, né? iOS, Android e Windows Phone. Que legal! E é de graça? Totalmente de graça, totalmente de graça, só procurar ali na Store, Neymar Junior Quest, já baixa e já começa a se divertir. Posso fazer uma pergunta? Luizinho, você, você, faça uma pergunta, se for a mesma, eu vou bater palma de pé aqui. Eu acho que vai ser a mesma, assim, eu vejo todo mundo colocando todos esses apps gratuitamente. Como é que a empresa ganha dinheiro em cima disso? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, assim, hoje em dia, esse modelo, né, que se chama muito de free to play, ele é um modelo que meio que chega no melhor dos dois mundos, tanto pra desenvolvedora quanto pro jogador, pro consumidor, né? Porque uma das coisas que a gente realmente quis se preocupar foi que um jogo, até o final, se a pessoa quisesse jogar completamente sem gastar nenhum centavo, ela pode, né? Então não tem nada escondido, não tem nenhum subterfúgio, até mesmo por responsabilidade, o Maurício de Souza tá envolvido nisso, né? Isso. Não teria como enganar o consumidor nisso, né? Claro. Mas por outro lado, se um jogador quiser avançar mais rápido, ele pode. Monetizar esse jogo, ele pode. Exatamente, ele pode ali comprar moedas do jogo. Eu vi uma reportagem até de cara gastar num avatar lá, num personagem desses jogos que eu não vou saber, Maurício, você me perdoa, porque eu parei no winning eleven set, do play um, sabe? Eu sou aquele cara aí. Na verdade, eu tive um envolvimento com o jogo na época do Counter Strike. Uhum. Quase perdi um ano de faculdade jogando isso na época de Lan House. Sim. E aí eu prometi pra mim mesmo que não voltaria, aí eu desapeguei. Mas pra jogo mobile, é, eu gosto muito e eu acho que vocês, é, tão fazendo algo que já vai abrir outras portas. O que que tá surgindo de novo? O Cristiano Ronaldo não vai querer um não também? Como é que é? Quem sabe, hein? Quem sabe, né? É, a gente na verdade lá na Smile, a gente tá até com algumas, alguns planos bem audaciosos aí pro ano que vem. A gente, inclusive, nessa mesmo evento que você citou, no qual a gente apresentou na Imagineer Quest, a gente também apresentou o nosso primeiro jogo, que a tendência dele é sair pra consoles, PlayStation 4, Xbox One, quer dizer, pros consoles de última geração. A gente não tá abandonando os jogos mobile, não tá abandonando os jogos de celulares, mas a gente também tá adicionando agora a produção de jogos pra console, que aí é um mercado monstro, né? Monstruoso. Você tem ideia de quantas pessoas participam da equipe de planejamento de um jogo, por exemplo, tem o cara do roteiro, o auxiliar do roteiro, o desenhista, a equipe de design, quantos caras se envolvem no projeto pra executar um jogo? É, depende bastante do do tamanho do jogo, né? Então, por exemplo. Um jogo tipo esse. Um jogo como. Um jogo como. Um Far Cry fácil ali umas duzentas pessoas na equipe de produção completa. Duzentas pessoas. Fácil umas duzentas pessoas, pode até chegar mais se a gente ainda for adicionar as equipes de teste e localização que adaptam o jogo pras diversos idiomas. E você acredita que qual é o faturamento de um jogo desse? Qual é o investimento em faturamento? Passa fácil aí da casa dos milhões de dólares. Tanto no investimento quanto no faturamento. É uma indústria muito parecida no cinema em termos de número, né? No qual você investe ali às vezes dez, quinze milhões de dólares num jogo, esperando um retorno aí na casa aí dos quarenta, cinquenta milhões de dólares. Isso num grande jogo como um Far Cry. Gostoso ou não, Luizinho? Milhões de dólares. E nós aqui esperando o salário cair. Já é dia vinte e sete e nada, Luizinho Rodrigo. Esperando seis centavos cair. Maurício, quem quiser saber mais sobre a corujinha, saber mais sobre a Smile, que só tem a pronúncia um pouco difícil. Verdade. Mas com certeza se der um Google ali parecido vai achar e procura o Neymar Junior Quest. Como é que faz pra conhecer, pra visitar, enfim? É a nossa, a nossa pronúncia, né? Soletrando ali é SMYOWL, a Smile. Procurando no Google já, encontra o nosso Facebook, as nossas redes sociais como um todo e também o nosso site com as novidades. Procurar na Store também pro SMYOWL, procura os nossos produtos. E também uma dica aí pra galera aqui da região, a gente tem uma associação de desenvolvedores de jogos aqui em Sorocaba, chamada IGDA. Então se procurar IGDA Sorocaba no Facebook, encontra o nosso grupo, que inclusive a gente tem um encontro agora nesse sábado pra quem tiver interessado conhecer mais sobre isso. Como é que é? Uma associação de desenvolvedores de jogos aqui em Sorocaba e se o cara tiver em Votorantim, em Piedade, tiver ouvindo a gente, pode se inscrever? Como é que faz? Totalmente convidado, as reuniões elas são livres, a pessoa não é obrigada a ser associada, é completamente gratuito e aberto, portas abertas, né? Todos os meses a gente tem essas reuniões pra troca de ideias, né? E pra todos os níveis, às vezes a pessoa é um estudante, ah, eu quero só conhecer como é o mercado de jogos, tá convidado aí lá e trocar ideias, quem sabe até encontrar pessoas também pra fazer um projeto. Se Deus quiser, Maurício Alegretti conversando com a gente, muito bacana, sábado agora então, eh procura lá no evento IGDA Sorocaba, esse e outros feríssimas aí do jogo do mundo dos games com a gente. Um abraço cara, parabéns e o Neymar meteu a mão no Santos ali naquela situação tudo mais, mas eu mando um beijo pra ele, viu Neymar? Eu amo você, cê ganhou a minha Libertadores, meu filho. Valeu Maurício, até mais, tchau, tchau. Valeu Tiago, obrigadão, boa noite. Vamos de som, esse é o Na Noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho